Pois é, olá pequenos, pequenos seguidores, pequenos fãs, pequenos ávidos de informação automobilística. Pois é, malta, quem clicou no link para ver este vídeo, não é clickbait. Também não é nenhuma promoção da Mazda, não é nenhum esquema pirâmide, é literalmente quer um carro premium, eu vou-vos ajudar a poupar 10 mil euros. Não acreditam? Então vá, subscrevam, façam o like, deixem o vosso comentário e a gente já fala, está bem? 10 mil euros é o que se poupa comprando um carro premium alemão sem ser na Alemanha. Confusos? Pronto, eu vou explicar, se calhar. Não é um carro alemão, é carro de outros sítios. Ásia, Japão, Coreia e pronto, basicamente aquilo que eu vos queria explicar é isso. Ou seja, eu tenho aqui hoje comigo a carrinha Mazda 6. Não é por ser Mazda, não comecem já com isso. Podia ser com a Kia Ótima, podia ser com a Fórmula onde eu... São carros que têm já uma ótima qualidade e que eu acho que vêm com um preço muito competitivo, dado o equipamento vasto que isto tem de todo lado e que os concorrentes alemães não trazem. Ah, então, mas isso depois também não tem motores de nada. Esta tem uma 2.2, 135 cavalos, dizão. E anda muito bem. Depois, equipamentos. Pá, isto tem tudo. Isto tem tudo. Isto tem correção automática aqui da faixa de rodagem. Olha para ela. Queres ver? Olha. Olha. Olha lá a manter. Agora vai começar a apitar e a dizer, olha. Pronto, agora diz, olha, mete lá as mãozinhas no volante que é para não ser esparvo. Navegação, kit os mãos livres, isto todo de trás. Ótimo acabamento aqui em borracha. Heads-up display a cores. Isto tem parque elétrico. Tem aqui uma cenazinha para rodar e para comandar ali as coisas todas. Vamos a 120, 130. E é uma suavidade. Pronto, coisas negativas. Este também as tem e não foge à regra. Tem um teto de abrir de 1970. Já chega Mazda, está bem? Há tetos de panorâmicos. Podemos brincar por aí. Não há necessidade, se calhar, de estar a pôr... Teto de abrir. Pronto, o facto do parque elétrico não ser automático, ou seja, normalmente nos carros que têm este sistema, a pessoa mete primeira, estrava e arranca e quando desligamos o carro, ele ativa automaticamente. Este irrita o facto de termos que clicar no botão. Pronto. Outra coisa que nós temos é... A chave inteligente. Portanto, não precisamos de carregar nos botões da chave. Basta a gente ter a chave connosco para entrar e sair do carro. E, para pôr a trabalhar, temos o start-stop, o botãozinho aqui de start-stop. E não precisamos de usar a chave. Mas, há outros carros mais premium do que este, que basta inserir ali a mão aqui no puxador da porta e ele destranca automaticamente o carro. Este temos que carregar num botãozinho que lá está, para abrir o carro. Pronto. Não temos de ter a chave do bolso, é um facto. Mas, pronto, podia tornar ali a experiência um bocadinho mais agradável. Agora, preço. Que é aquilo que vocês querem saber e foi para isso que vocês cá vieram. Esta carrinha, com os 175 cavalos, tração dianteira, caixa manual de 6, custa, base, 35 mil euros. Já vamos. Isto, com este equipamento todo, Pack Excellence, que tem estas jantes lindíssimas, vidros escurecidos, este teto de abrir lindo como tudo, e todos estes confortos de segurança, de sistema Bose, tem sistema de som Bose, tem um som genial. Pronto. Já vai para os 42 mil euros. É, mas 42 mil euros é muito de dinheiro. Calma. Eu tenho aqui o preço dos concorrentes. Vou ler, porque é tão vergonhoso que eu até tenho medo de curar isto. A C220, a Mercedes, que tem menos 5 cavalos do que esta, tem 170 cavalos, custa, uma módica quantia, base, de 48 mil e 800 euros. Praticamente 49 mil euros. Depois temos a Audi A4, a Havan e a BMW 320 diesel, que essas sim já têm motores de 190 cavalos, mas o motor que havia abaixo era só de 150, portanto eu achei injusto comparar esta de 175 com o de 150. Portanto, são mais 15 cavalos do que esta, ok? Ah, pá, 15 cavalos. Calma. Os preços delas são 46 mil euros e 800 euros a BMW. A Audi custa 47 mil e 700 euros. Estamos aqui a falar de preços de praticamente 47 mil euros a 49 mil euros. Este carro, com este pack todo de equipamento, 42 mil euros, é pelo menos 5 a 7 mil euros mais barato que as versões base dos concorrentes alemães. Então, se for para equipamento base, são mais de 10 mil euros de diferença. O carro conduz-se bem, banques em pele, aquecidos, elétricos, com memória, posição de condução, excelente, divertido de conduzir, faz médias aqui de 6 e tal, caixa ótima, embreagem leve, ótimos acabamentos, muito bem escolarizada. Ai, não sei o que é que caixa não gostar nisto. Pois é, pensem sobre isso, insultem-me, digam o que é que acham desta minha ideia, se é realmente uma poupança ou não. E agora, despeço-me com uma terceira, da Mazda 6, que tem um motor a diesel, mas que passa das 5 mil rotações por minuto. Até para a semana.